É, irmão, gostei da trapá, dessa DJ Sky Ticks Nega, gostei da trapá, dentro do rio cintá, que tu vai brumar Certo, dentro do rio cintá, que dá meditá, ribe ennená, o dedo suá Ah, DJ Sky Ticks, que da puta é gostando, bravo, começa todo dia suá Me tá dormindo suá, que tu vai ser descente de mitá Suá, não está com muita, não tá sabendo de mim, irmão, vida, biba, mi vida Assim me fez, sopa todo dia suá, mi biba, ai tranquilo, ai, resta suá Não bingo de mim, de mi vida, ai, moro man, botanha abo com problema Ai, grande suá, começa, mi vida, mi epi belé na paz Tinha o pende, cu da busca, que bravo, pa, nada busca, modi, que bravo, pa, suá Começa, DJ Sky Ticks, que da puta é gostando da trapá Começa, muita punga e a paz, começa, tem o traço de rio cintá, ai, só que me dá pinin suá Ah, 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 DJ Sky Ticks, que tu vai botar é gostando da trapá Começa, tu dia, vida, sin e letra nang Vincor só, muita, ai, moro man, sat, velem, sat, sua Começa, traquana, traquana, começa, saludo pra Seri Fortuna, Ron Corsou, outra banda, Seti Começa, OTC, começa, o Ryan Strat, começa, Seri Peter May, começa, turca mina ney Começa, camina, meu fó, móve, ai, queda, bote, costa, um strike Começa, tagging, rimulando, muita, queda, bote, costa Começa, atmenen, conozemi, pero, nativo será como si Começa, ameta DJ Sky Ticks, muita tempo sua Tempo vai, muita existir, man Este dia, Deus, a teman, unami, pra mim, vincente a cheiro, man Ah, 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 ah Vila, posta na verdade, me tiniere, explica nada, man Ameida, explica, é, coisa real, posta, um corpo passa Começa, me tiniere, nada, man Ai, tem vida no start, ai, vida real, nota fantasie, man Se bota, pin, riba, boi, infanta, si, pera e real Começa, pensa, bobida, rumo, os caminhões, babo, mensa Ai, sim, abo, mensa Estima, o treino, é, coisa, data, o esporte sua Ah Ah Rega O treino Ah Tchau 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 Não tem nem esquecer, nada, nada, nada E deixe que deixe Que é da Budei, pois não é o que é o rabia Ah, riburé Brumado Riburé, pois está tralho A senhora me tá da sua O que é o que é o que é o que é?